História de Vida, vocês acompanharam então mais um final, tudo certo, deu certo, mas na família ficou contente com a colaboração dos nossos amigos e nossos patrocinadores também, tá? E pra você que tá precisando de uma ajuda é só ligar no telefone que tá na tela, né pânico? 9923 5683, ligue, faça o seu pedido e a nossa equipe vai visitar vocês e vamos te ajudar dentro do possível, beleza? Semana que vem estamos de volta com o quadro História de Vida, beleza? Continuando com o programa Companhia Art Show nesse clima, esse programa gravado na República Music Hall de Marengá, quero falar agora da empresa Pontual Impressão Digital. Pra você que tá precisando fazer uma placa para a sua empresa, uma fachada nova ou envelopar o seu veículo, a Pontual Impressão Digital trabalha com esse material, tá? É só visitar a empresa na Avenida Mandacaru 1891, é em Marengá, ou pode estar ligando fazendo o seu orçamento 3023 2632. Então, Pontual Impressão Digital, envelopa veículos, faz adesivos, fachadas, painéis, materiais gráficos também. Então, Pontual Impressão Digital de Marengá, beleza? E lembrando também que a Z3 Motos, grande parceiraço do Companhia Art Show do Thiago Eventos, acesse o site da Z3 Motos e confira as promoções, www.z3motos.com.br E pode curtir os CDs também, né? Que estão disponíveis lá para downloads, né? E leva a sua moto na Z3 Motos, que lá você vai ser bem atendido e o preço é diferenciado, tá? Fica bem na esquina da Lucide Dielge com a Sofia Rasgula F, tá bom? Jardim Alvorada, em Marengá. Fone 3046 0707, é em Marengá. Z3 Motos, também na parceria do programa Companhia Art Show. Atendendo o pedido dos Marengáenses, vamos reprisar o Estúdio Show com a dupla Matheus e Kauan. Conhece a dupla? Matheus e Kauan. Pânico conhece? Cris, conhece aquela música lá? Eu vou pular de paraquedas. O Pânico vai lá, ó. O Pânico, semana passada, estava escutando essa música, tentou pular do prédio, pensando que estava em paraquedas e tudo mais. Então, vamos curtir agora, então, o Estúdio Show Matheus e Kauan, na tela do programa Roda.